A polícia civil cumpriu no Vale do Bucuri um mandato de prisão temporária em desfavor de um homem de 49 anos. É, quando começa essa trilha aí eu já fico imaginando o que é. Dá uma olhada aqui, ó. De acordo com a polícia, ele é investigado pela suspeita de estuprar duas irmãs da mesma família por anos. Deixa eu chamar a Alessandra Garcia aqui que ela vai contar sobre esse caso. Você tem informação, Alessandra, por favor? Nico, esse é o tipo de informação que chega a dar até aquela repugnância, né? Repugnância total na gente que fala e em quem ouve também, né? Porque é um caso absurdo. Esse homem de 49 anos, ele vinha sendo investigado pelas polícias por crimes de violência doméstica, de todas as formas de violência doméstica, física, psicológica e também sexual. E esses crimes eram cometidos, de acordo com as investigações, na família dele, especificamente nas filhas dele, Nico. Essa investigação, ela começou a ser feita com uma denúncia do Conselho Tutelar, que percebeu ali a situação e comunicou às autoridades. De acordo com essas investigações, uma das meninas começou a ser violentada quando tinha 10 anos de idade. Hoje, já é uma mulher com 22 anos. E a suspeita da polícia é que a outra irmã, filha também desse homem, uma menina de 10 anos, também estivesse passando por essa violência de abuso sexual, Nico. Olha que absurdo. A polícia de Caraí, então, representou pela prisão preventiva e cumpriu o mandado de busca e prisão desse homem, que foi detido na residência em que ele estava. Agora, a família foi encaminhada, está sendo assessorada pelas instituições, por essa rede de apoio, que é feita quando acontecem esses tipos de violência, Nico. Olha para você ver que caso... Absurdo. Absurdo. O sentimento da repórter, enquanto mulher, a gente fala muito atualmente de lugar de fala, que é lugar de fala mais legítimo que a própria mulher trazer um assunto desse, mas que dói, né? Que dói, né? Dói demais. Agora, imagina a dor dessas pessoas, dessas duas irmãs, que foram estupradas, segundo a investigação, por anos. Não foi uma vez só. Várias vezes, né? Obrigado, Alessandra. Sou solidário ao seu sentimento aí, e também somos solidários a todas as mulheres. Por isso que, com muita honra, com muito orgulho, eu estou embraçando aí a campanha do governo de Minas, que faz um trabalho aí de contenção, de combate a essa crescente violência contra a mulher. Sinta-se representada aqui por mim também.